Um veículo Gol com placas de capivari de baixo colidiu contra um muro. O acidente aconteceu na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, no bairro Revoredo, em Tubarão. Por causa da colisão, o carro ficou tombado. Para retirar a motorista de dentro do veículo, o corpo de bombeiros precisou fazer o resgate pelo porta-malas. A vítima foi socorrida e encaminhada com dores nas costas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão.